Atendendo as solicitações dos moradores, a Prefeitura de Codó, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, deu início às obras de canalização de esgoto e drenagem de água no bairro Santo Antônio, para evitar alagamentos e transtornos à população durante o período chuvoso. São várias obras realizadas e essa aqui, no bairro Santo Antônio, é mais uma dessas obras. Nós estamos aqui com a equipe da Secretaria de Infraestrutura do município de Codó, recuperando esse bueiro para todas as pessoas que moram no município de Codó. Essa é a nossa pegada, essa é a nossa maneira de trabalhar, esse é o governo de todos. Estou gostando, estou gostando do serviço. Problema antigo, mas que agora está sendo solucionado pelo governo Cidade de Todos.